Vamos aplaudir a Jesus com muita alegria no coração Lá passou o Gabriel com alegria Quero ver você loucura agora Declare comigo, vai Pai, teu amor Não dá pra comparar com mais nenhum Sei, é fiel Mesmo se infiel eu for a ti Jesus, vou viver para ti E te honrar até o fim Não vou deixar de lutar Vou lutar sem recuar Eu vou em nome de Jesus Vou vencer Não vou perder Jamais Não vou deixar de lutar Vou lutar Sem recuar Eu vou Em nome de Jesus Vou vencer Vou vencer Não vou perder Jamais Declare conosco desde o início Pai, teu amor Declare isso, vai Pai, teu amor Não dá pra comparar com mais nenhum Eu sei É fiel Mesmo se infiel eu for a ti Em nome de Jesus Vou viver para ti Vou viver para ti Vou lutar Vou lutar Vou lutar Vou lutar Sem recuar Eu vou Em nome de Jesus Vou vencer Você pode cantar Isso, tem claro Isso, não vou deixar de lutar Vai Não vou deixar de lutar Não vou, não vou Vou lutar Em nome de Jesus Vou vencer Não vou deixar Não vou deixar de lutar Não vou, não vou Vou lutar Em nome de Jesus Vou vencer Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Vou lutar Sem recuar Eu vou Em nome de Jesus Vou vencer Não vou perder Jamais Vamos aplaudir o Senhor Jesus Obrigado, pastor Deus abençoe, pastor Glória a Deus